Olá pessoal, aqui é o Max novamente, o mundo alemão pegou a estrada para mostrar para vocês uma cidade que fica próxima de Munique, aqui uma cidadezinha bonitinha chamada Nordlingen, é uma cidade que ela tem uma forma de cidades antigas portuguesa, como vocês podem ver aqui no mapa, essa cidadezinha ela fica mais ou menos a duas horas de carro de Munique até lá, mas você pode também fazer o transporte por trem, que gasta mais ou menos quatro horas, você vai conhecer alguma parte da região, mas é uma cidade bem próxima de Munique, uma cidadezinha que tem aí 20 mil, aproximadamente 20 mil habitantes, e uma belíssima cidade para você fazer um tour aí, um bate e volta, conhecer uma cidade histórica, uma cidade antiguíssima, que fica aqui próximo da capital, então se você vem conhecer a capital, quer conhecer uma cidade antiga, que é ainda cercada por muros, como se fosse Game of Thrones, vale a pena você conhecer essa cidade aqui, próximo da cidade de Munique, a capital da Bavária, então essa cidade Nordling, ela é cercada aqui por muros ainda, toda essa parte aqui, como vocês podem ver no mapa, depois eu vou mostrar para vocês os muros que cercam a cidade, você vai conhecer exatamente um pouco sobre essa cidade curiosa que a gente veio conhecer aqui, o mundo alemão veio conhecer para vocês, além dessa informação aí, é uma cidade que tem em torno de 20 mil habitantes, e está localizado no meio da bacia do Ries, essa bacia do Ries, essa bacia do Ries é uma gigantesca cratera, resultante do impacto de um meteorito há milhões de anos, então essa região sofreu aí uma cratera, e a cidade nasceu exatamente nessa cratera, que você vai poder conhecer um pouco mais dessa cidade de Nordlingen, para você ver aqui, como olhando uma foto de cima, você vai ver essa imagem aqui, exatamente, estou aqui no site da cidade, olha só que imagem é essa, aqui é exatamente onde os muros cercam as cidades, olha aqui, depois a cidade cresceu de outra forma, mas quando começou a cidade foi feita uma cidade planejada exatamente para isso, como vocês podem ver, a igreja central, era muito importante ter a igreja no centro da cidade, onde tudo acontece, a praça central acontece tudo aqui, depois eu vou mostrar uma planta para vocês, para que vocês possam observar com mais detalhe, onde tudo está localizado nessa pequena cidade, depois a cidade se desenvolveu de outra forma, como vocês podem ver aqui, de uma forma mais bagunçada, na verdade, Então é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, uma pequena amostra dessa cidade, quero mostrar nesse primeiro vídeo várias casas com modelos bem, arquitetura bem tradicional, mais tradicional do norte do país, mas nessa cidade você vê casas no estilo de casas do interior de Santa Catarina, de Brusque, de Blumenau, de outras cidades que tem esse tipo de casa, Então a gente vai mostrar agora para vocês um vídeo sobre essa cidade. Na verdade a gente pegou a estrada para participar desse concerto aqui, desse fest concerto, que aconteceu na cidade aí no dia 23 do 7, às 16h30 a gente veio conhecer, participar desse concerto, e também mostrar um pouco da cidade, nessa igreja maravilhosa aqui, que a gente vai mostrar uma pequena parte desse concerto também, um coral que veio cantar nessa igreja, a gente veio conhecer, veio participar deste evento. Por isso aproveitamos para mostrar a cidade para vocês, e aí a gente vai mostrar um pouquinho dessa cidade maravilhosa, como vocês podem observar aqui já, tem casas maravilhosas que você consegue observar com mais detalhe. Olha só que coisa mais bonita, cidades aí com estradazinhas de pedras, muitas flores do lado ali, olha, janelas com flores maravilhosas, você pode apreciar cada beleza de uma cidade pequena do interior, e assim você vai conhecendo os detalhes dessa pequena cidade aqui no sul da Alemanha, que tem muita curiosidade para você aprender de uma pequena cidade, ou conhecer também como que tudo funciona. O que chama mais atenção, por exemplo, são esses estilos de casa que você vai encontrar no sul do país, aí no Brasil, várias casas que são construídas nesse estilo, assim, muito próprio aqui do norte da Alemanha, no norte da Alemanha você vai ver muitas casas desse estilo, assim. Mas aqui no sul é a primeira cidade que eu visito que vejo casas nesse estilo, um estilo, assim, feito de madeira, na verdade, com esses detalhes também feitos em madeira. Muito bonito, chama muita atenção, as pessoas tiram muitas fotos e conhecem com mais detalhes esse tipo de construção antiga que hoje não se fabricam mais aqui na Alemanha, hoje as construções são construções modernas e as pessoas nem querem mais fazer esse tipo de casa que demora muito, gasta muito tempo e você não tem mais uma mão de obra que faz esses tipos de casas tão detalhadas como faziam antigamente. Se você vem para a Alemanha, você não se assuste, as cidades mais antigas são casas antigas que você deve pensar, são todas casas velhas, mas você vai encontrar casas restauradas como essa, uma belíssima casa, bem bonita, pertinho da igreja matriz, e aí você vai apreciar com muito prazer casas como essas. Olha só, essa outra casa que eu quero mostrar para vocês aqui, também no centro da cidade, muito bem arrumadinho, flores tranquilas aqui, sem muros, sem nada, então você pode apreciar com muito carinho. Várias casas aqui na Alemanha, eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, não tem muro, às vezes tem uma cerca viva, mas em geral são assim, bem arrumadinho, com flores na janela, com jardim para você apreciar. Essa outra ainda não está restaurada, mas também é muito bonita, está aqui próximo da igreja, como vocês veem a torre lá, e aí vocês podem conhecer também outros tipos de arquitetura, outros tipos de detalhes que você pode conhecer numa cidade pequena como essa. E lembrando que eu vou mostrar para vocês os muros que cercam a cidade, vou mostrar o centro da cidade para que vocês possam, quando dá vontade, vir conhecer essa pequena cidade aqui no sul da Alemanha, próximo de Munique. É uma belíssima cidade pequena, 20 mil habitantes, você pode fazer um passeio de um dia, um bate e volta, se você vem conhecer a capital, vale a pena pegar o trem ou alugar um carro e vir aqui conhecer, e vai conhecer a igreja matriz que está aqui no centro, essa belíssima torre, você pode subir nessa torre, a gente não subiu, custava 4 euros para você subir e ter uma vista total da cidade, 360 graus da cidade. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, essa pequena amostra da cidade de Nortlingen, que fica aqui no sul da Alemanha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa aquele like para a gente se inscrever no canal, partilha esse vídeo com mais pessoas, e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!